MULA SEM CABEÇA Oi gente, eu sou a Paulitias e estou aqui hoje para ensinar a música Mula Sem Cabeça para vocês Para quem não conhece, esse é o Bruno Suter Oi E ele vai estar aqui para dar uma forcinha para mim, nessa tarefa Tá Essa música é uma música muito legal fala sobre a lenda da Mula Sem Cabeça Todos aqueles caras que são padres e se engraçam com as mulheres, e as mulheres se engraçam com o padre, vovó, você vovó que gosta de padre Fábio de Mello, você vai se meter com o padre, vai dar beijo na boca do padre e vai virar Mula Sem Cabeça Então essa é a música do disco Metal Folclore do Detonator, que o Detonator me mandou fazer essa música e a Paulitia vai demonstrar como se toca ela para vocês Isso aí Isso aí o que que é? Isso aí é uma tem o power chord né, que a tônica é a quinta aí quando você dá a quinta aumentada, dá esse se chama quinta aumentada isso dá um toque no seu heavy metal, que esse heavy metal vai ficar muito interessante isso é uma brincadeira com o tema do refrão você tem a base, que é a base da voz que já lembra o refrão então é uma coisa que eu aprendi com a música erudita bom grudio aí quando vai para o refrão já emenda essa pincelada na base do refrão já emenda no refrão direto, que é o tema principal É bom lembrar que a Paulitias ela tá tocando numa guitarra de sete cordas, então essa corda aqui que tu tá vendo não vale Esquece que tem essa se você tem uma guitarra de seis cordas, tu é pobre Então o refrão agora gente isso aí é uma base bem estilo Black Sabbath onde você segue a linha melódica da base junto com a voz igual que o Ozzy costumava fazer então o refrão é mula sem cabeça mula sem cabeça mula sem cabeça não se esqueça é uma coisa meio Black Sabbath assim e aí depois é isso aí a ideia da música é essa mas a ideia principal é ser sua vovó gosta do padre Fábio de Mello fala para ela não ir lá dar um beijo na boca dele porque senão todas as noites de quinta para sexta-feira ela vai virar uma mula sem cabeça tá bom vovó segura a periquita aí tá um beijo eu sou Bruno Suter e eu sou Paulitias Ah é? É isso aí Prazer Obrigado Obrigada pela presença Tchau Tchau